Vamos para mais uma do Ita Matemática. Essa temperatura friozinho dá um tesão de fazer uma questão do Ita. Eu não consigo me segurar. Questão 11. Em um triângulo de vértice AB e C, são dados Bπ sobre 2, Cπ sobre 3, e o lado BC igual a 1 centímetro. Se o lado AB é o diâmetro de uma circunferência, então a área da parte do triângulo ABC externa à circunferência em centímetros quadrados é... Legal, questãozinha. Então, espera aí. Vou fazer esse cara aqui sendo o BC para ficar mais bonitinho. π sobre 2, né? Esse aqui é o nosso vértice B. Ele falou que o vértice C é π sobre 3. Nem todo mundo fica confortável em trabalhar com radiano, né? Então, tu divide ali, 180 por 3 dá 60 graus. Esse aqui é 60 graus, né? Lá, com certeza, tem que ser 30 graus. Triângulo, retângulo famoso esse. Ele diz que o lado AB é o diâmetro de uma circunferência. Então, aqui estaria a nossa circunferência. E ele quer saber a área da parte do triângulo ABC externa à circunferência. Ele quer saber qual é essa areazinha aqui, ó. A primeira coisa que a gente faria, com certeza, é pegar a área desse triângulo ABC e subtrair a área dessa coisa. Certo? Eu digo coisa porque, por mais que pareça um setor circular, não é, né? Não é. Porque não está no centro. Então, perigoso isso aí. A área do triângulo ABC é simples, né? Se aqui é 60 graus e ele disse que o lado BC é igual a 1, né? BC é igual a 1 centímetro. Então, eu posso pegar esses 60 graus e fazer que a tangente de 60 é o cateto oposto, que é o diâmetro da nossa circunferência, sobre o cateto adjacente, que é o lado BC. E tangente de 60, raiz de 3. Então, beleza. Se nós sabemos, então, esses catetos, esse triângulo retângulo, a área daquele triângulo retângulo, base vezes altura, cateto vezes cateto, né? Dividido por 2. Então, ficaria... Pronto. Essa é a área desse triângulo. Todo. Agora nós temos que dar um jeito de achar essa outra área aqui, ó. Vou chamar de área 1. Sempre que a gente quer trabalhar num círculo, né? A gente procura usar o raio para dar uma força ali, quando a figura não está clara ainda. A gente pode traçar um raio. O ideal seria traçar até aquele ponto, evidentemente, para a gente poder fazer alguma relação. Agora já visualizo o que vai acontecer. Observa que aqui é raio, aqui é raio, certo? Aqui também é um raio. Esses triângulos aqui, então, são isósceles. Se ali é 30 graus, aqui tem que ser 30 graus também. 30 mais 30, 60. Para 180. Esse ângulo aqui é 120, ó. Então, agora ficou bem fácil calcular a área daquele triângulo ali de cima. Da mesma forma, aqui é meia volta, né? 70 graus. 180, 120 para 180, 60. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Certo? Tranquilácio de calcular a área também. Então, fechou. É isso aí. A área daquele triângulo ali de cima, eu vou calcular fazendo lado vezes lado vezes seno do ângulo entre os lados sobre 2. Fórmula clássica é essa, né? Se o diâmetro é raiz de 3, o raio é raiz de 3 sobre 2. Elevado ao quadrado vai dar 3 quartos vezes seno de 120 igual seno de 60, né? Vamos fazer 60 graus com horizontal. Raiz de 3 sobre 2. Então, dá 3 raiz de 3 sobre 8. A área daquele triângulozinho ali de cima. Então, a área daquele triângulo equilátero, posso continuar na mesma linha, né? Lado vezes lado vezes seno do ângulo sobre 2. Ou, para quem tem na decoreba lá, a área do triângulo equilátero, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora é aquela história, não me adianta. O cara queria ir fazer o Ita e não saber deduzir aquela áreazinha ali, né? Meu querido. Então, por isso que eu admito que a galera que está estudando pro Ita aí sabe isso aí brincando. L. L é o raio. E o nosso raio é raiz de 3 sobre 2. Elevado ao quadrado, 3 quartos. Vezes raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 3 raiz de 3 sobre 16. O que eu estou fazendo, cara? Eu não estou bem, né? Da onde que aquilo ali é um triângulo? Nem mal! Aquilo ali é uma... É um setor circular. Fatiazinha de pizza. Segmento circular, né? Seria algo desse tipo aqui, né? Mas... Isso aí a gente vai fazer uma proporção em relação à área do círculo. Se fosse 360 graus, aquele ângulo ali, a área seria a área do círculo. Como são apenas 60 graus, ou alfa, a área daria A. Por isso, né, que a área de um segmento circular é alfa vezes pi R ao quadrado sobre 360. Falei errado, segmento circular, né? Setor circular. Então, já que o ângulo ali é 60 graus, vou botar 60 aqui. Divide por 10, divide por 10. Então, ficaria dividido por 6 por 6, 1 sexto de pi vezes, agora sim, o raio ao quadrado. 3 quartos simplifica por 2. Pi sobre 8, essa última áreazinha. Pi sobre 8. Para finalizar aquele raciocínio que eu citei no começo. Vou pegar a área do triângulo todo. E vou subtrair a área dessas duas partes da circunferência que estão dentro do triângulo. Uma que vale 3 raiz de 3 sobre 8. E a outra que vale pi sobre 8. Então, fica a raiz de 3... Vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Menos 3 raiz de 3 sobre 8, menos pi sobre 8. O que daria raiz de 3 sobre 8, menos pi sobre 8. Tem alguma coisa parecida com isso? A área desse cara aqui, lado vezes lado. Esqueci de dividir por 2 aqui. O cavalo, porra! Hoje eu estou bem, hein? O cavalo, velho! E aí... Desculpa, gente. Desculpa. Por 2, às vezes... Ficou puto com essa distração. Imagina! Perder esse tempo, cara! Uh, que ódio! Me perdoem, meus queridos. Vou fazer vezes 8 aqui, aqui, ó. Vai ficar 16. Certo? Aí aqui ficou 16. Agora sim! 16. 5 raiz de 3 sobre 16, menos pi sobre 8. Tu vê, tem que estar concentrado, cara. Tu viu? Relaxadão, curtindo. Ah, vai dar tudo certo. Questão mais tranquilinha. Já me arrumei. Tem que estar concentrado! Beijo! Tchau! Tchau!